12 horas e 25 minutos, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, quem traz o recado agora na tela é o Valdir do Ipermeno. Fala Valdir! Alô Márcia, é hora de falar do Ipermeno. Você vai ver agora o Glauco Maia conversando com a dona Luzia. Ela é lá de Fortaleza e ela também está tomando Ipermeno. Veja em sua tela. Dona Luzia, me conta, como que era antes de tomar o Ipermeno? Era assim, eu tinha umas câmbrias nas batatas das minhas pernas. Quando era amanhecia o dia, ficava aqueles bolos nas batatas das pernas, ficava só ai, 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 até passar. Aí eu liguei para lá para o Ipermeno, a moça mandou deixar o produto e eu comecei a continuar e tomando, continuar e tomando, comendo e hoje eu tomo. Aí pronto, desapareceu as câmbrias, desapareceu a dormência lá dos pés, desapareceu o problema das mãos, eu já barrei minha casa, passar o pano, não sinto mais nada nas mãos. Você viu aí a dona Luzia? Saúde, disposição, só falta você ligar agora e comprar o Ipermeno. Ipermeno não é remédio, não está vendo em nenhuma farmácia. Você compra ele por telefone e recebe em casa e tem promoção. Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos, você vai pagar só 100 reais. Está esperando o que? Coloca no cartão de crédito, divide em duas vezes, ligue agora. Novo telefone do Ipermeno. 9-9400-0058. Mande o WhatsApp. 9-9400-0058. Vocês não acreditam! Chegou mais um rosto aqui no nosso Agora é com você, roda pra mim! Não, presta atenção nisso! Dona Arlene, olha como escadinha! Dona Arlene, que aí veio o Wallace e diz a senhora estava invocada, né? Estava braba. Aí ele pega e fala, Tony, né? Fala no microfone, Tony. Rony. Aí o Rony fala, ela é braba. O que tu é pra ela, Rony? Sou filho dela. Rony, fala no microfone. A senhora é braba, é, Dona Arlene. Não, tem impressão. A senhora tem cara que sobe, viu? Fala aqui perto do microfone. Eu não sou braba, as pessoas que me acham braba... Eu não sou braba, eu sou firme. Eu sou pessoa que eu sou firme. Eu não falo um negócio de brincadeira, né, Dona Arlene? É, eu falo a verdade. E a senhora estava chateada nesse dia? Também não estava? Estava esperando. Fala no microfone. Não, eu não estava nem acreditando. Eu não estou nem acreditando. A senhora está feliz que soa agora? Eu não estou nem acreditando. Agora, olha o tempo que a gente está mostrando isso aí, viu? E a senhora não tinha visto. Ele me ligou ontem pra falar. Eu disse, mano, quer me pegar... Fala no microfone, Dona Arlene. A pegadinha, a pegadinha tu não vai me pegar, não. Por que? Ele fica de gracia pra senhora? Não. Não? Rony, o que que tu apronta, Rony? Então, é, a gente tem um grupo da família, né, e aí eu mandei uma mensagem, liguei pra ela, não consegui falar com ela. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp e falei pra ela. No grupo da família? Da família. Ela mandou um áudio, né, ignorando a gente, dizendo que... Cadê esse áudio? Tá no telefone. Me dá esse áudio aqui. Acho que porque eu apaguei, mas eu tenho áudio. Ah, poxa, Rony! Eu vou ver se eu consigo achar. E aí ela falou, Dona, dessa pegadinha aí eu não vou cair. Eu falei, minha mãe, é sério, eu vi a senhora. Ela falou, não pode, não tem como. Eu não vi nenhuma câmera me filmando. Eu falei, mas não é. É escondido. Não vai... É, porque a brincadeira, a graça da brincadeira é essa, ser escondido, né? Sim, até agora, pouco, ela não acreditava. Aí tu conseguiste trazê-la aqui. E ela ainda tava vindo no carro chateado. E o telefone dela tava chovendo de mensagens, ligações aí também, dizendo que viram e queriam trazer aqui. Olha, ela tá duvidando, sério. Mesmo com as mensagens no teu telefone de outras pessoas... Depois que chegou a mensagem da minha netinha, eu falei, onde foi que você viu? Na televisão, a vó, tu tá famosa, tá passando na televisão. Eu falei, meu Deus. Agora, se fosse brincadeira de Rony, o Rony ia levar uma sova. Tu ia apanhar de chinela. Com certeza. E ia apanhar de chinela. Aqui, você tá vendo mais uma ganhadora do nosso quadro, agora é com você. E a gente tá vendo aqui que ainda bem que chegaram logo aqui, antes do programa terminar, porque tá aqui, vocês ganharam duas cestas, as nossas cestas, ótimo. Vai levar pra casa, faz aquele churrasco, faz aquela festa. Tá boa, Arlaine? Tá, Arlaine, né? Fala no microfone. Muito obrigada. Tá me irritando. Obrigada, viu, Rony? Sabe, é o costume. Agora, não tem problema, quem tem que ser acostumada sou eu, né? Se fosse eu, é que era o problema, viu, Arlaine? Agora, tu pega o vídeo depois na internet e manda no grupo da família. Sim, já tão gravando lá e a gente vai postar esse vídeo aí. Tá ótimo. O que é que é pra eu fazer, diretor? Chama um minuto à redação? Doze horas e trinta. Ah, gente, olha, ainda tem um recado pra uma última notícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Infelizmente, mais um latrocínio lá no Monte Sião. Roda pra mim com o Valdir Adriano. Mais um latrocínio registrado na cidade de Manaus. Dessa vez foi aqui, na Travessa X, com a Rua V, que fica na comunidade Monte Sião, dentro do bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, na zona leste de Manaus. Dessa vez, a vítima foi um homem de 37 anos, identificado como Jairo Martins da Costa. De acordo com informações de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima passava aqui na Travessa X com a motocicleta, quando foi surpreendida pela ação dos criminosos, que já renderam esse homem em seguida. Aqui a marca do sangue ainda da vítima no chão. Ele foi alvejado por pelo menos duas vezes, dois tiros, na região da cabeça. Segundo a polícia, ele não reagiu ao assalto, não teria reagido ao assalto. Mas testemunhas falaram ainda de que ele teria sido vítima de uma execução. Na realidade, essas versões ainda são controversas. O fato é que depois que esse rapaz foi alvejado com esses dois tiros na cabeça, a motocicleta dele foi tomada de assalto pelos criminosos que não foram localizados aqui na região. Os policiais militares fizeram buscas, tanto aqui no Monte Sião, quanto no Jorge Teixeira 4, e também no Braga Mendes, mas não conseguiram localizar os suspeitos de ter matado esse homem aqui no Monte Sião. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para velório com familiares, que acontece exatamente aqui no mesmo bairro onde ele foi morto. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse crime, mas já trabalha com a hipótese de latrocínia, que é o roubo seguido de morte. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. É Valdir, Adriano, 12 horas e 52 minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um beijo para você, amanhã é sexta, tem mais festa aqui, viu?